Ei! Ei! Para fora que não pega na lata não! Para fora que não pega na lata não! Se pegar na lata vai morrer sempre Ei! Ei! Desgraçado vai pegar na lata na porta pra abrir, ó Eu não vou nem pegar nesse pedócio Ei! Para fora que não pega na lata não! Eu não vou nem pegar na lata não! Eu não vou nem pegar na lata não Eu não vou nem pegar na lata não vou nem pegar na lata não Ele deve ter, tem uma pedaço que eu quero pegar na lata A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL